Bem-vindos de volta, amantes dos animais! No vídeo de hoje, vamos discutir uma das raças felinas mais fascinantes que existem, o gato caracal. Conhecidos por sua aparência deslumbrante, características únicas e história fascinante, esses gatos são verdadeiramente únicos. Então, se você já é um fã ou está apenas aprendendo sobre essas criaturas majestosas pela primeira vez, sente-se, relaxe e vamos mergulhar no mundo dos gatos caracal. Vamos começar com o básico, como são os gatos caracal. Esses gatos são conhecidos por suas orelhas tufadas distintas, que lhes dão uma aparência de lince. Eles também têm pelo curto marrom avermelhado, pernas longas e um corpo musculoso e elegante que os permite ser caçadores incrivelmente ágeis. Uma das coisas mais impressionantes sobre esses gatos, no entanto, é o tamanho. Eles são maiores do que o típico gato doméstico, com machos pesando até 22,68 kg. Os gatos caracal são encontrados em várias regiões da África, Oriente Médio e até partes da Ásia. Eles preferem habitados abertos, como savanas e pastagens, onde podem caçar suas presas. Esses gatos são caçadores habilidosos, com incrível velocidade, agilidade e coordenação. Eles são conhecidos por sua habilidade de pular alto no ar para pegar pássaros em voo, o que é apenas uma das muitas razões pelas quais eles são tão impressionantes. A história dos gatos caracal é tão fascinante quanto sua aparência e habilidades de caça. Esses gatos existem há milhares de anos e desempenharam um papel importante em muitas culturas ao longo da história. No Antigo Egito, por exemplo, eles eram considerados animais sagrados e frequentemente retratados na arte e na mitologia. Em algumas partes da África, eles foram treinados para caçar ao lado dos humanos, usando suas incríveis habilidades para caçar e proteger seus companheiros humanos. Hoje em dia, algumas pessoas optam por manter os gatos caracal como animais de estimação. Embora sejam animais exóticos e exijam cuidados especializados, podem ser companheiros amorosos e leais. No entanto, é importante observar que nem todos os países permitem a posse desses animais e, mesmo onde é legal, é essencial pesquisar e entender os requisitos de cuidados e responsabilidades que acompanham a posse de um gato caracal. E isso é um resumo do nosso vídeo do gato caracal. Se você está interessado nesses gatos por sua aparência, habilidades de caça ou significado cultural, uma coisa é certa. Eles são criaturas verdadeiramente notáveis. Portanto, se você tiver a sorte de ver um na natureza ou conhecer um como animal de estimação, reserve um momento para apreciar sua beleza e singularidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.